Olá, bom dia, amigos do Facebook, dia domingo, 19 de novembro de 2017, bom dia João Veras, João Veras foi o primeiro que entrou hoje aqui, prazer grande João Veras, o primeiro a entrar aqui na transmissão ao vivo, forte abraço João Veras, tudo de bom pra você rapaz, você que está sempre presente aqui, das redes sociais, vamos ver como é que está o som aqui, Francisco Lima já curtiu o vídeo, muito obrigado Francisco, muito obrigado, muito obrigado a todos, forte abraço, bom domingo, muita paz, muita saúde, muita alegria, que Deus nos proteja, nesta fortaleza, neste Ceará, neste Brasil, fico muito feliz, Francisco Lima, inclusive já compartilhou o vídeo, ô rapaz, compartilhando vai chegar e ao conhecimento de muita gente, hoje eu estou aqui, estão aqui os aniversariantes do dia, Sávio Amorim, opa, sumiu aqui, o iPad aqui é muito sensível, Sávio Amorim, aniversariante do dia, Chiquinho Portela, Lariane Cito Pereira, Suiane Mendes, Edson Garotinho, Cláudio Lopes e o Igor Monteiro, Cláudio Lopes, Edson Garotinho, Suiane Mendes, Lauriane Cito Pereira, Chiquinho Portela, Sávio Amorim, desejando aqui, junto com vocês, junto com vocês, um feliz aniversário para todos eles, muito obrigado, João Veras, muito obrigado pelas notas relevantes, agora ver aqui se tem som aqui, tá chegando o som ainda, tá pessoal? Então, é mais um domingo, início de semana, porque a semana começa hoje, né? Final de semana foi até ontem, sábado, hoje já começa, né? Domingo, é como se fosse um domingo, aí segunda, terça, quarta, quinta, trabalho, semana toda de trabalho, mas a grande verdade é que o final do ano já está chegando. Final do ano chegando, Fortaleza, infelizmente, batendo aí todos os recordes de violência, de assassinatos, né? O presidente do Tribunal de Justiça fechando com marcas, fechando juizados especiais, dificultando o acesso do povo à justiça, e os crimes de homicídio se tornaram assim uma coisa muito banal em nossa Fortaleza e no Brasil também, pessoas sendo executadas executadas sumariamente, Francisco Moura, curti o vídeo, muito obrigado, pessoas sendo executadas sumariamente no meio da rua, Antônio Zacarias, Antônio José Zacarias, bom dia, sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada, Francisco Lima está dizendo, estou na cidade de Horizonte, estive com você e Alfredo Marques, sobrinho de Sônia Baima e Luiz Bezerra, aquele abraço é o Darly, ô Darly, aquele abraço, rapaz, Alfredo Marques, a esposa Sônia Braga, Sônia Braga, Sônia Baima e o amigo Luiz Bezerra, são amigos do coração, o doutor Sávio Aguiar também está assistindo, Edson Lopes, Bolsonaro, rapaz, o Lula está ao vivo agora, Lula está ao vivo agora, me mandaram aqui uma informação que o Lula está ao vivo aqui, o Lula, o Lula, ex-presidente, e o Edson Bolsonaro aqui também ao vivo, o Edson já mudou o nome para Bolsonaro, Denerval, bom dia doutor Luiz, Miriam Lopes, Miriam Helena Lopes, eu peço para quem puder me ajudar, entre no meu zap, por favor, e dá o número, eu queria aqui mandar um abraço aqui para Jacinta de Carnaubal, é que eu faço aqui esses vídeos, e às vezes a gente não tem a dimensão, a dimensão da audiência que a gente tem, porque o Facebook é uma coisa nova, aqui está dizendo no momento que tem de 8 a 10 pessoas vento, mas essas pessoas curtem, aí passa para outras pessoas, e só aparece aqui, o Edson está dizendo até tudo, né, Rual, e só aparece aqui quem clica para ser identificado, parece, né, então nesse momento aí muita gente deve estar ouvindo, deve estar vento, melhor dizendo, e a Jacinta de Carnaubal, Carnaubal é uma localidade aqui no interior do Ceará, parece, no interior do Ceará, ali para a Banda do Norte, Carnaubal, e lá tem a Jacinta de Carnaubal, a Jacinta de Carnaubal, ela está aqui no Facebook, ela não é nem minha amiga, porque eu vivo aqui com meu perfil lotado, 5 mil amigos, 3.021 pessoas me seguindo, mil e poucas pessoas aguardando amizade, mas a Jacinta passou um áudio, passou um zap, dizendo, mande aqui um abraço para a Jacinta de Carnaubal, então pronto, Jacinta de Carnaubal, não, Jacinta de Carnaubal, aquele abraço, se sinta abraçada, tudo de bom para você, Jacinta de Carnaubal, depois eu vou até fazer uma pesquisa, para saber que nome, que nome engraçado é esse, Carnaubal, Carnaubal deve vir de Carnauba, né, Carnaubal deve vir de Carnauba, Carnauba tem muito aqui, para, aqui na estrada de Sobral, quando você pega aqui a estrada de Sobral, você se depara com muitas Carnaubas, né, muitas Carnaubas, então, talvez Carnaubal fique para aqueles lados, eu não sei, vou fazer aqui uma pesquisa direitinho, mas está aí, Jacinta, se sinta, Jacinta, sinta-se abraçada, Carnaubal, todo abraçado aqui no Facebook, então, é isso aí, basicamente o que eu tinha para dizer, eu fiz hoje um vídeo, eu fiz um vídeo, como sempre faço, para homenagear os aniversariantes do dia, os meus amigos que são os aniversariantes do dia, estão aqui, Sávio Amorim, nosso Sávio, o Chiquinho Portela, que eu posso ter me enganado, ter chamado Chiquinho Feitosa, é Chiquinho Portela, a Lariane Cito, engraçado, Cito aqui, Lariane Cito, é sobrenome, tudo indica aqui, o meu amigo Cito Feitosa, é nome, Cito, no caso dele, Cito Feitosa é nome, o sobrenome é, o sobrenome é Feitosa, ela, Cito é sobrenome, Cito é sobrenome, lá, eu acho que Cito é nome, a Sandra está discordando aqui, é, o nome do avô dele, então não é sobrenome, é o nome do avô, é, Joaquim, Cito, Feitosa, Carvalho, Suiane Mendes, Suiane Mendes, Suiane Mendes, está aqui com o bebezinho, o Edson Garotinho, olha, Garotinho, Edson Garotinho, Garotinho, deve ser sobrenome aqui, o Cláudio Lopes e o Igor Monteiro, estão aqui, eu sei, colegas, amigos do Facebook, que aniversariam nesta data, bora ver aqui o que o Antônio Zacarias está dizendo aqui, oi, prezado colega, estou vendo aqui no interior de São Paulo, região de Araçatuba e São José do Rio Preto, abraço, olha aí, que coisa fantástica, que coisa fantástica, Antônio José Zacarias, está aqui, olá, prezado colega, estou te vendo aqui no interior de São Paulo, região de Araçatuba e São José do Rio Preto, abraço, meu xará, Antônio José Zacarias, Antônio, aí está chegando bem o som, está chegando bem o som aí, a imagem, Francisca Moura, bom dia, Edson Bolsonaro, que está pegando Helena Lopes, ela está perguntando aí, o Edson está perguntando aí, que está pegando Helena Lopes, eu não estou entendendo aqui, essa pergunta que o Edson está fazendo, mas a grande verdade é o seguinte, eu vou dizer aqui para vocês aqui, o seguinte, em 1978, 1978, 1978, muita gente aqui não era nem nascido, João Vera devia ser um menino, eu tenho 50, o Antônio Zacarias já respondeu aqui, são imagens perfeitas, que legal, né, pois é, muito obrigado aí pelo retorno, muito obrigado aí pelo feedback, eu tenho 57 anos, nós estamos em 2017, eu sempre achei bom o ano do meu nascimento, muito obrigado, o Antônio Zagarias está parabenizando pela transmissão, o Bira, Bira Silva, oi amigo, ah, é que a moça está pedindo ajuda, aí o Edson está perguntando o que está pegando, essas questões de ajuda, assim, eu não posso assim me envolver diretamente, porque toda hora eu faço essas transmissões, e eu entro aqui, todos os dias eu faço vídeos, todos os dias eu faço vídeos de diversos assuntos, então eu recebo muitos pedidos de ajuda, e eu sinto muito, mas eu não posso ajudar, porque você já pode, Edson, porque você é um homem ligado à igreja, você já faz isso com habitualidade, você já congrega, você já ajuda, então eu até fico muito feliz com a sua iniciativa, deste grande, desse grande homem, o Edson Lopes, desse grande jurista, já já advogado, emprestar essa ajuda, porque eu sinceramente eu não posso, eu não posso, olha, se eu for, se eu for retornar a ligação de quem me pede, e principalmente me prontificar a dar ajuda, eu não faço mais nada, eu não faço, então eu, infelizmente, eu não posso fazer esse tipo de coisa, a ajuda que eu tento dar aqui, com a minha participação na internet, é a ajuda ao cidadão, movimento em defesa da cidadania, os benefícios, que inclusive, Edson, você me ajudou, você como defensor da cidadania, porque hoje nós temos aqui na Washington Soares, passarelas, graças a você, graças ao seu trabalho, nós temos aqui na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, passarelas em terrenos públicos, que iam ser invadidos, e que você não deixou que fossem, que você lutou, arriscou até a sua integridade física e a sua vida, para defender a sociedade, então você também faz um grande trabalho em benefício do Fortaleza, e em especial dessa sua região aí, da Lagoa Redonda e de Messejana, então você está de parabéns, agora eu não posso fazer esse trabalho, porque eu já tenho a minha vida pessoal, hoje é domingo e eu estou aqui, mas é porque hoje é um dia, eu estou aqui fazendo, dando aqui os parabéns aqui para a galera que está aniversariando hoje, né, para os aniversariados do dia, eu aproveito, faço aqui um videozinho ao vivo, converso aqui 15 minutos, né, o Neto Souza já curtiu, agradeço a quem curte, a quem comenta, a quem compartilha, aquele negócio todo, aí olha, eu sou advogado, como você sabe, aí como advogado, eu participo também das questões da OAB, estou participando, observando, colaborando, criticando, a crítica positiva, a crítica negativa, né, fazendo protestos, enfim, defendendo a sociedade, defendendo a OAB, defendendo a cidadania, os advogados, as advogadas e tenho a minha atividade também como, como advogado, eu tenho que ganhar dinheiro. O Edson está dizendo aqui, você está linkado mesmo, né, doutor Luiz? Ei, você botou aí Luiz com S, o meu Luiz é com Z, Z de Zorro, nunca mais esqueça isso, Z de Zorro. Então, aí fica difícil eu retornar, eu ter esse interesse extremamente salutar, positivo, legal, fantástico, que você tem de ajudar as pessoas. Eu não posso fazer esta ajuda individual. A minha ajuda, muito modesta, por sinal, ela já se dá mais no plano coletivo, é um erga-ombs, é um para-tudes, né? Então, Edson, eu fico feliz com isso. Então, como eu estava dizendo, eu nasci em 60 e casei muito cedo, casei há 18 anos, eu fui vender porteiro eletrônico, viu, Zagarias? Aí, para você, em especial, essa informação e para todos os amigos que estão aí, o Bira Silva está aí, o Edson, né? Então, eu fui vender porteiros eletrônicos, né? Porteiros eletrônicos. Porteiros eletrônicos são aqueles interfones que você coloca na frente da residência e quando alguém chega aqui, toca e lá da cozinha você, alô, quem é? Já despacha a pessoa lá da cozinha mesmo. A coisa evoluiu tanto que hoje nós temos o vídeo e o interfone. A pessoa chega lá fora da sua casa, você já pega o telefone e já vê a pessoa na tela. Aí, Zagarias, quando eu comecei a vender esses, esses interfones para residências, apartamentos, tudo. Inclusive, eu fui pioneiro aqui no Ceará em uma empresa chamada Termark, que era de propriedade do Joaquim Moura, que é marido da professora Antonísia, que é minha amiga aqui no Facebook. Pode até estar ouvindo aí ou ouvir depois. Eu até vou procurar marcar, porque quando eu faço uma referência a alguém, que a pessoa não está no ar, não está vendo, eu marco a pessoa para a pessoa tomar conhecimento que eu falei no nome dela. Às vezes, eu até digo, Antonísia, fala aí aqui no seu nome. Quando a pessoa está no sistema, está aí no Facebook. Aí, onde é que eu quero chegar? Junto com os porteiros eletrônicos, me foi confiado um produto que era a chamada babá eletrônica. Era uma caixinha assim, que você tinha a seguinte utilidade. você colocava no berço da criança, ligava na tomada elétrica e botava ali no berço, no cantinho, ela era toda protegida, um bebezinho pequenininho, sem se mexer no berço, você coloca ali no cantinho. E a outro, o outro interfone, eram dois interfones, você pegava o outro e ligava em qualquer tomada elétrica da casa. Aí, se o bebê chorasse, você deixava lá armado no Play, né? Se o bebê chorasse, você ia da cozinha, da piscina, da sala, do quintal, onde você estivesse, você escutava o bebê chorando. E esse sistema era tão interessante que você podia ligar na sala, em qualquer tomada elétrica, e lá ele ainda existe. E lá no deck, você liga e pode se comunicar de um para o outro, chama e se comunica. E esse sistema, como você ligava na tomada elétrica, eu comecei a testar e fui para a casa de frente. Então, na casa de frente, você conseguia falar também. E ele tinha um alcance até 100 metros, 50, 100 metros. Só que o fornecedor do produto, o fabricante do produto, na verdade, ele vendia o produto e dava garantia para a comunicação interna. Porque a comunicação interna, essa sim, não falhava, né? Embora fosse ligado só na tomada e tal, era uma coisa interessante, porque as ondas, elas iam pela rede elétrica e chegava lá no aparelho, né? Então, Zacarias, por que é que eu estou argumentando esse assunto aqui? Porque nesta época, em 1978, o Edson fez aqui um comentário, vou já ler, viu Edson? Em 1978, eu já achava, assim, uma coisa incrível. Você pegar um aparelho, ligar na tomada e poder se comunicar com outro e vice-versa e tal. E eu vendi muitos desses aparelhos, porque também ele tinha uma utilidade para o escritório. Nessa época, não existiam ainda os PABX, eram poucos os PABX, né? Depois foi que os PABX se modernizaram, eu entendo um pouquinho desse assunto, porque eu também vendi PABX, depois eu fui trabalhar na Teleceará, que era a Companhia Telefônica do Estado, aí me envolvi nesse mundo, passei a compreender um pouquinho, como entendo de cada assunto um pouquinho, inclusive do direito e da advocacia, já que nós estamos falando aqui para muitos juristas. Então, eu achava incrível esse tipo de comunicação. E hoje em dia, Zacarias, nós temos uma comunicação aqui, que é uma coisa fantástica. Eu aqui em Fortaleza, no Ceará, com um simples aparelho, simples entre aspas, né? Porque isso é uma tecnologia fantástica. Um aparelho de celular, eu ligado aqui numa rede de dados, na internet, eu falando aqui, você aí de São Paulo, né? Da sua cidade, me vendo, me ouvindo, podendo interagir comigo. Eu acho até, Edson, que o Facebook já deve ter um sistema, se não tem, deve estar estudando, para a gente ter o retorno aqui. Vamos, o Zacarias está falando comigo, lá de São Paulo agora, ele quer interagir. Então, ele fala lá e aparece o quadrinho aqui, é a manifestação dele. Aqui é ao vivo, em tempo real, no momento que nós estamos produzindo. Já dá para fazer dois ao vivo ao mesmo tempo. Já dá para fazer dois ao vivo? O Paulo está falando aqui, já dá para fazer dois ao vivo ao mesmo tempo? Pelo Instagram. Ah, pelo Instagram e pelo Facebook. Dá para. Na hora que der, Edson, pelo Facebook, Zacarias, aí nós vamos fazer. Mas já, já vai dar. Já, já vai dar. Já, já vai dar, porque é um negócio impressionante, essa corrida de avanço tecnológico, é uma coisa simplesmente fantástica, que deixa todo mundo de boca aberta. Então, eu acho isso fantástico, é por isso que eu estou aqui, porque é muito legal você poder chegar aqui e fazer aqui essa homenagem que eu faço aqui todos os dias, homenagem singela, singela, mas respeitosa aqui, homenageando os aniversarianos do dia. Às vezes não dá certo, às vezes falha, às vezes falha. Congelou aqui agora, então só está aparecendo aqui o Igor Monteiro, o Cláudio, agora nem isso. Mas eu já mostrei todo mundo aí, posso mostrar novamente. Eu estou mostrando o que está público, o que está público aqui no Facebook, é o que eu estou mostrando, então ninguém pode nem achar ruim. Ah, o Luiz me mostrou lá no Facebook, no dia do meu aniversário. Como, meu? É público, eu estou mostrando aqui o que está na sua página, né? E te desejando tudo de bom, né? Não é possível que alguém vá achar ruim. Não é possível que alguém vá achar ruim. Mas se for meu amigo, se for minha amiga, já sabe. Eu faço homenagem. Eu faço homenagem mesmo. No dia do aniversário, eu faço homenagens, né? Então, vamos ver aqui. O Edson Lofts está dizendo aqui o seguinte. Realmente, nós impedimos um espertalhão a tomar um terreno público que já estava dominado. E, hoje, foi construído uma passarela atravessando a Avenida Washington do Soares, em frente à atual Igreja Logos, e está sendo construída uma praça no local. Exatamente. Inclusive, esse testemunho aí do Edson, eu sou testemunha, eu sou testemunha desta defesa que o Edson Lofts fez aí da comunidade. E eu sei que foi uma coisa árdua, mas ele tirou de letra. Em defesa da sociedade, eu lembro que teve aí uns conflitos, né? Pessoas ameaçadas de espancamento, né? E não sei se houve ameaças também de prisões ilegais, né? Eu vou lhe prender carteiradas e tal, né? Não sei se aconteceu isso com pessoas mais simples, mais humildes. Estou lembrando aqui do fato. Eu sei que foi... Eu só sei de uma coisa. O Edson deu um exemplo, uma prova de cidadania que foi uma coisa fantástica. Então, eu fico imaginando, Edson, quantas vidas essa passarela construída aí na Washington do Soares, e nós sabemos que a Washington do Soares tem uma grande deficiência de passarelas, principalmente ali no Pôr do Sol, naquela região ali da Casas Freitas, ali depois das tapioqueiras, nas próprias tapioqueiras, nós sabemos da deficiência que existe de passarelas lá. Fotossensor para mutar o povo aí tem, aí tem de graça em todo canto. Fotossensor tem. Mas nós sabemos da deficiência de passarelas para dar segurança ao povo. E que o povo use as passarelas, não atravessa a avenida por baixo da passarela, não. Então, eu fico imaginando quantas vidas esta passarela que está sendo construída vão salvar. Quantas vidas esta passarela que está sendo construída vão salvar. Quantas pessoas vão deixar de se acidentar. Quantas pessoas vão deixar de ir para os hospitais traumatizadas, feridas, paralíticas, paraplégicas e mortas por IML. E isso, na minha opinião, a comunidade deve agradecer a uma pessoa que se chama Edson Lopes. Este cidadão, criador do movimento dos defensores da cidadania, já me ajudou muito aqui também no movimento em defesa da cidadania. Me ajudou a criar o parlamento da cidadania lá na Praça do Ferreira. Enfim, a este cidadão, a este jurista, a esta pessoa do bem, a este homem religioso, pastor, jurista também, acadêmico de direito, futuro bacharel, futuro advogado. Um homem que tem muito futuro pela frente. Então, eu acredito que essas pessoas, essas vidas salvas serão graças à atitude que o Edson teve. Porque foi uma atitude corajosa de ir para o meio da rua, de enfrentar pessoas que se consideravam donas proprietárias do terreno. E ele foi e venceu. Deu a cara a tapa, venceu, lutou pela comunidade e o fruto foi positivo e está lá a passarela sendo construída. Ele tem vídeos lá. Eu espero que você faça outro, Edson. Faça outros vídeos, mostrando lá. Pega o vídeo antigo. Contrata alguém para fazer uma edição. O Bidu não. O Bidu não sabe de nada, não. Contrata o Bidu não. O Bidu não sabe de nada, não. Para fazer a edição. O antes e o depois. A luta que você passou lá, porque nós devemos agir assim, dessa forma, em defesa da cidadania. Então, é por isso que eu não tenho condições de atender pedidos individuais. Os meus pedidos, nós tivemos aqui, só para dar um exemplo, outro dia a pessoa perguntou, rapaz, essas lutas aí, em defesa da cidadania, vou só pegar uma coisa bem próxima a essa questão do Edson. Próximo, assim, o fato, parecido, e fisicamente, aqui mesmo, na avenida Engenheiro Leal Lima Verde, quando chegava ali perto do Colégio Cristos, aqui na Lagoa Redonda, a avenida encolhia. E o Almeida, que é nosso colega, me chamou, advogado, nós fomos lá, medimos. Eram duas calçadas gigantes, uma de um lado, outra do outro. A soma das duas calçadas era maior do que havia dos carros. e não passava a transeio, um nas calçadas, e mesmo que passasse, mesmo que passasse, o que ia acontecer ali, com certeza, é que no futuro, essas calçadas iam ser diminuídas, porque os terrenos iam invadir. E nós fomos lá e fizemos mais de dez vídeos. Basta botar aí no YouTube, se alguém tiver interesse, bota no YouTube, pesquisa aí, a avenida que encolheu. Bota aí, Luiz Antônio Lima, no YouTube. Luiz Antônio Lima, a avenida que encolheu. E a prefeitura foi lá e resolveu o problema. Aí eu tiro o chapéu para o prefeito Roberto Claudio, para a Regional 6. Foram lá e deram a dimensão correta da avenida. Porque a avenida começava aqui, na Edilson Brasil Soares, só para que vocês tenham uma ideia, ela começava, vamos supor, com dez metros de comprimento, de largura, melhor dizendo. Dez metros de largura. Aí ela ia. Quando chegava ali, próximo ao final, próximo ao Colégio Cris da Lagoa Redonda, ali no final, a avenida encolhia. Ela se transformava, era metade do tamanho. Tinha alguma coisa errada. E nós fomos lá e consertamos isso. E tem os vídeos aí registrados na internet. Então, eu utilizo a internet, e muita gente já está utilizando, muita gente faz isso, inclusive o Edson Lopes, exatamente com esse propósito de defender a cidadania, de ajudar as pessoas. E é por isso que eu não posso atender pedidos individuais de ajuda e tal. Não tenho a menor condição. Me perdoe. Me desculpe. Me perdoe. Não tenho. Mas aí, hoje, as ações aqui são essas aqui. Parabenizando aqui os amigos do Facebook, amigos do coração. Aqui. Igor Monteiro. Cláudio Lopes. Edson Garotinho. Edson Garotinho, está aí. Suiane Mendes. Lariane Cito Pereira. Chiquinho Portela. E Sávio Amorim. São esses aqui os aniversariantes do dia. Os meus amigos que estão no meu perfil, aniversariando nesta data. Já fiz aí um vídeo para eles. Já coloquei aí no Facebook. Coloquei no YouTube também. Na TV Direita. A Legalidade no Ar. E eu quero desejar a vocês, repetir aqui, desejar um feliz aniversário, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria, com muita prosperidade. Que Deus proteja a todos, inclusive aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus proteja a todos, familiares e amigos. Antônio José Zacarias. Aí de Arassatuba. São José do Rio Preto. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência, amigo. Muito obrigado por tudo. Francisco Lima, na cidade de Horizonte. Enfim, a todas as pessoas que nos acompanharam ao vivo. Ao vivo. E que vão ver o nosso vídeo também. Esse vídeo está gravado. Esse aqui, ao vivo, eu vou gravar. E tem outro gravado também. De dois minutos. Só parabenizando o pessoal. Eu peço que vocês curtam lá no perfil. Curtam, compartilhem. Parabenizem também os amigos. Se sintam parabenizados também. Amanhã, pela manhã, não tem... Não dá para marcar a hora. Oh, vou entrar oito, nove, dez. Não, não. Amanhã é segunda-feira, o dia é puxado. Eu, o mais cedo possível, vou parabenizar novamente os novos amigos que estão trocando de idade amanhã. E vou postar. A partir de sete horas, de sete até às onze, está valendo. Se não der para ser de manhã, vai à tarde. Então, Sávio Amorim. Grande promotor. Um abraço. Grande jurista. Professor Sávio Amorim. Torcedor do Ceará. Ceará doente ou Ceará sadio? Um abraço. Paz, saúde, prosperidade. Bom domingo em família. Felicidades. Muito obrigado. Fui.